O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor Sonhei que na praia de Sérdam eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes que a mesa era parta na hora da ceia Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé tinha que aparecer Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado que Ele abraçou me dizendo assim Usei a coroa de espinhos morri numa cruz desubidas de ti Filho esses rastros são meus Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas e angústias Eu carregava você Eu queria Eu queria ser A cama que era deita Eu queria ser Seu primeiro amor Eu também queria Ser seu travesseiro Pra encostar no rosto Da mais linda flor Eu queria ser Eu queria ser O homem que ela ama Que ganha seus beijos E abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre e coitado Mulher maravilha Mulher maravilha modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai Na praia Bronzear Bronzear seu corpo Eu queria ser Eu queria ser Modelo Modelo Não pode ser Minha Eu vivo no mundo Sonhando Acordado A beleza dela Me inspira Poesia A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Esta música é uma homenagem A família sertaneja Neste imenso Brasil Das muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava No alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia o ano inteiro Trabalhava sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Oh 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 Às vezes o meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizer a estrepolia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha E a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol voente Correu o tempo, hoje vejo a maravilha De se ter uma família Quando muitos não até Hoje se fala Do desquite e do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais se amassem O divórcio não viria Chamam isso de utopia Eu a isto chamo paz Oh, 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 oh Pelas estradas da vida Entre flores e barrancos Vejo bailando na frente A loira do carro branco Cadê os cachaceiros aí? Aqui É Kiko Eduardo Costa César de Paulinho Viajando solitária Mergulhado na tristeza Numa curvada estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Unida por natureza Me pediu uma carona Eu aprendi com estresa Sendo bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Sóиной de um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, no golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira, charmosa na direção Dou o carro de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei a absolvição Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Quem gostou bate palma aí Meu irmão não gosta, obrigado querido, Deus abençoe Obrigado pelo carinho, brigadão, brigadão Este meu corpo que vocês vêm perambulando É minha sombra que hoje vale, menos que nada Vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho Que após os atos jogaram fora, junto a uma estrada Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde O meu dinheiro, minha saúde e a mocidade Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça, que eu sou agora Pois quem me vê, hoje ignora O homem forte, que eu fui outrora Trabalhei tanto para o sustento desse seu luxo Fui me cansando Fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fiquei sendo um grande estorbo na vida dela Não me apedrejem se me encontrarem pelas sarjetas Nem me ofereçam uma cachaça num bar imundo Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha Eu sou agora Eu sou agora O grão de areia Menor do mundo Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Eu sou agora Pois quem me vê, hoje ignora O homem forte, que eu fui outrora Eu sou agora 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 Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Chorei, você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar, mas você não quer Do meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, e de esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia, chegar minha vez Você vai sentir, a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou brigar Vou fazer assim Sem o meu carinho, você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar, mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho, você não vai ficar Vai sentir saudade, vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Navegando vida fora Pelo mar da esperança Aprendi desde criança Sobre as ondas me manter Ao raiar da juventude Vi passar depressa os anos Na maré dos desenganos Consegui sobreviver E venci nesta jornada Furacões e tempestades E mentiras e verdades Que na vida todos têm Mas perdi a grande luta Para uma dor constante A saudade alucinante Que eu sinto de alguém Guardião dos navegantes Este mar misterioso Que destino caprichoso O que pergunto é o meu Se o passado está morto Nos confins da mocidade Porque vivo de saudade De um amor que já morreu Olha os tristes sonhadores Que me olhavam com ternura Quando eu era a criatura Mais feliz que pode haver Qual será o felizardo Que agora te fascina O encanto de menina Nunca pude te esquecer Quantas vezes eu comparo O passado e o presente Tu surgistei Tu surgistes mansamente Enfeitando os dias meus Fui feliz mas veio prévio Como sempre dominando E deixei-te soluçando Na esquina do adeus Tu me amastes na idade Na paixão mais comovida Mas saí da tua vida Sem notar o que deixei Já cansados A procura de ilusões E sonhos loucos Hoje estou morrendo aos poucos Pelo amor que desprezei Hoje estou morrendo aos poucos Pelo amor que desprezei Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Prantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga tua seiva Suga tua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Um boiadeiro de porte Franzino No hotel Granfino Sozinho ele entrou Batendo a poeira Do chapéu surrado Com modo educado Ao gerente falou Por favor eu quero Um quarto ajeitado E bem sossegado Com muito espaço Amanhã bem cedo A gente proseia A viagem foi feia Estou um bagaço O gerente disse Com jeito selvagem Só dou hospedagem Pra gente decente Saia vazado Saia vazado E pegue seu trilho Jamais andarilho Será meu cliente Talvez o albergue Noturno aceite Ou então se ajeite Em alguma cocheira Porque meu hotel Não aceita bagulho Por ser o orgulho Por ser o orgulho A classe hoteleira Para o boiadeiro Isso não foi derrota Do cano da bota Tirou um papel Dizendo ao gerente É meu comprovante Que não sou andante Sou dono do hotel Comprei com o prédio Do seu ex-patrão Pois minha paixão É lidar na invernada E todo o dinheiro Desse investimento É só o pagamento E uma boiada Na hora o gerente Assumiu sua culpa Eu peço desculpas Por tudo que fiz Disse o boiadeiro Está dispensado É mal educado E não sabe o que diz Se quiser emprego E aguentar o malo Eu tenho trabalho De lida diária No lugar do burro Que puxa a moenda Na grande fazenda Do rei da pecuária A saudade aliou A lembrança Me trouxe A infância Que longe deixei E saudoso Do jogo de bola Na porta da escola Que um dia estudei A estrada Cheia de poeira A velha porteira Abri e passei Mesmo sendo um dia Bem frio Nas águas do rio De pontas ao teu Ao fazer a curva da pedreira Depois da porteira Vi o casarão Perfeita e bem conservada Estava escada Em pedra sabão Muitas coisas ali Recordei Assim que entrei No velho porão Vi aranha Fugindo assustada Buscando morada Com buraco do chão Fui lavar o meu rosto Na bica que bem perto Fica dos pés de bando Suas moitas Suas moitas imensas E lindas Abrigam ainda Centenas de anus A curvoeira Trazendo o sesquim Fazia seu ninho No velho paiol E a queda da cachoeira Formava arco-lis Nas tardes de sol Nossa vida é um túnel Extenso Começa Imenso Estreita Saída O destino É um moleque Travesso Assina Às vezes Se torna Bandida Eu confesso Voltei magoado Deixar no passado Me abriu Uma ferida A distância Aliou A saudade Voltou Por maldade A ilusão De uma vida O sonho Que tive esta noite Foi um exemplo de amor Sonhei que na praia de Zernam Eu caminhava com nosso Senhor Ao longo da praia de Zerra Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era parta Na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes De todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que Ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz E duvidas de ti Filho, esses rastros são meus Ouçam o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústias Eu carregava você Eu queria ser A cama que ela deita Eu queria ser Seu primeiro amor Eu também queria Ser seu travesseiro Pra encostar no rosto Da mais linda flor Eu queria ser Eu queria ser O homem que ela ama Que ganha seus beijos E abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre e coitado Sou pobre e coitado Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai Na praia Bronzear Bronzear seu corpo Eu queria ser Grãozinhos de areia Pra colar no corpo Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia A mulher Mulher modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela Me inspira A poesia A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha Mulher maravilha Jovem do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro É belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Música Esta música é uma homenagem à família sertaneja deste imenso Brasil. Das muitas coisas do meu tempo de criança, Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, A família se ajuntava no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, Todo dia o ano inteiro trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. E tantas vezes, o meu pai chegar cansado, Mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava E perguntava quem fizer a estrepolia E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha e a viola alguém trazia Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol voente Correu o tempo, hoje vejo a maravilha De se ter uma família, quando muitos não a têm Hoje se fala do desquide e do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais se amassem, o divórcio não viria Chamam isso de utopia, eu a isto chamo paz Oh 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 A gente diz assim, ó, ó Pelas estradas da vida Entre flores e barrancos Vejo bailando na frente A loira do carro branco Cadê os cachaceiros aí? Aqui Aqui Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curvada estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Unida por natureza Me pediu uma carona Eu aprendi com estresa Sendo bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz E o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremer Chegando e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E bem dizendo adeus E bem dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Aô 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 Cachaça Aô 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 Obrigado pelo carinho Obrigadão Obrigadão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu dinheiro, minha saúde e a mocidade Quando o cansaço gelou e a vida abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça que eu sou agora Pois quem me vê, hoje ignora O homem forte que eu fui outrora Trabalhei tanto para o sustento desse seu luxo Fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fiquei sendo um grande estorbo na vida dela Não me apedrejem se me encontrarem pelas sarjetas Nem me ofereçam uma cachaça num bar imundo Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha Eu sou agora o grão de areia menor do mundo Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça que eu sou agora Uma fumaça que eu sou agora Pois quem me vê, hoje ignora O homem forte que eu fui outrora O homem forte que eu fui outrora O homem forte que eu fui outrora Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de lhe esquecer Eu sou infeliz Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver E você vai ver Vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou brigar Vou fazer assim Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Viver sopa Viver sopa Pois eu quero ainda Viver sopa Viver sopa Como eu chorei Para sobreviver E venci nesta jornada Huracões e tempestades E mentiras e verdades Que na vida todos têm Mas perdi a grande luta Para uma dor constante A saudade alucinante Que eu sinto de alguém Guardião dos navegantes Este mar misterioso Que destino caprichoso Que pergunto é o meu Se o passado está morto Nos confins da mocidade Porque vivo de saudade De um amor que já morreu Olhe os tristes sonhadores Que me olhavam com ternura Quando eu era a criatura Mais feliz que pode haver Qual será o felizardo Que agora te fascina O encanto de menina Nunca pude te esquecer Quantas vezes eu comparo O passado e o presente Tu surgistes mansamente Enfeitando os dias meus Fui feliz Mas veio tédio Como sempre dominando E deixei-te soluçando Na esquina do adeus Tu me amastes na idade Da paixão mais comovida Mas saí da tua vida Mas saí da tua vida Sem notar o que deixei Já cansados A procura de ilusões E sonhos loucos Hoje estou morrendo aos poucos Pelo amor que desprezei Hoje estou morrendo aos poucos Pelo amor que desprezei Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Prantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a tua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Sua companhia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Junto à minha cela Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela De minha janela Só uma diferença Com a diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Se a gente tem mais aurora Se a gente tem mais aurora Se a gente tem mais aurora Sonhei Sonhei que na praia deserta Quis o Senhor Quis o Senhor me mostrar No dia passado Ficaram dois pares De rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam Quando passavam as cenas Das horas mais tristes De todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que Ele abraçava Me dizendo assim Pulsei Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz E duvidas de ti Filho Esses rastros são meus Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas e angústias Eu carregava você Eu carregava você Música Música Música